Lá vem ele, guerreiro desencarnado, malunguinho eixo-trunqueiro no catimbó coroado, protetor dos brasileiros. Vem, ó reis, salve o povo preto das tramas e o das matas tão sofrido, vingador dos oprimidos, sobonirei mafá nos desdouros, sobonirei mafá viradouro. Açada é tudo o que for de acender, deixa o fumaço entrar, sobonirei mafá, sobonirei. Evoco de certo, nação coroada, não temo inimigo, galopo na estrada, a noite é abrigo, transborda a revolta, dos mais oprimidos. Eu sou, baboco da mata do catucar, eu sou, baboco da tirania, da mata do encantado, catimbo já foi bacão amolado, salvo malunguinho eixo-juremar. Juremero! Ei, juremero, curandeiro, ó, viro na erva sagrada, eu viro num gole só, catiço sustenta, puzeloso guardião, capangueiro da jurema, não mexe comigo, não. Quem sabe, menino? Ei, juremero, curandeiro, ó, viro na erva sagrada, eu viro num gole só, catiço sustenta, puzeloso guardião, capangueiro da jurema, não mexe comigo, não. Entre a vida e a morte, encantarias, nas veredas da encruza, a proteção, o estandarte da sorte é quem me guia, alumina, minha procissão. Do parlamento das tramas, para os silêncios modernos, a quem do mal se proclama, levo do céu pro inferno. Toco a luz alinjeira, tem corpo de gira pra ser invocado, caô consagrado, rei de marunguinho, encarnado, pernambucano, mensageiro, Brasil, o rei da mata, que mata quem mata o Brasil, o rei da mata, que mata quem mata o Brasil, a chave do catimbeiro, virador, eu, virador e catimbo, a lupo, agora é ser. Canta, segura, a chave do catimbeiro, virador e catimbo, virador e catimbo, Eu tenho o copo fechado, fechado tem o meu corpo Porque no cano só, acertou tudo que pode acertar Deixa a fumaça entrar, sou boni e magoar Sou boni e me volto, desperto, nação colada Não temo inimigo, a mão gostada A noite é abrigo, transborda a revolta Dos mais oprimidos, eu sou Caboclo da Mata do Catucá, eu sou Valor contra a tirania, das matas, das matas A chino já foi placão amolado Salvo, maluqueiro, juremar Ei, juremero, curandelo, ó Viu da erva sagrada, eu vi no coração Catito sustenta, o zelão de guardião Caboclo da Jurema, não mexe comigo, não Ei, juremero, curandelo, ó Viu da erva sagrada, eu vi no boletão Catito sustenta, o zelão de guardião Caboclo da Jurema, não mexe comigo, não Entre a vida e a morte, encantaria Nas veredas da Inclusa, proteção O estandarte da Norte é quem me guia Eu, presidente, eu, a minha procissão No parlamento das tramas, para os quilômetros modernos Aqui no mal se proclama, leva do céu pro inferno Toclo, jorgeiro, tem coco de gira pra ser embocado A mochila, caralho, consagrado Reis malunguinho, encarnado Pernambucano, mensageiro bravio O rei da mata que mata e que mata o Brasil O rei da mata que mata e que mata o Brasil A chave do cativeiro, tirado nesse uruguês Virador é catimbo Virador é catimbo Eu tenho o corpo fechado Fechado tem o meu corpo Porque nunca ando só Porque nunca ando só A chave do cativeiro, virado nesse uruguês Virador é catimbo Virador é catimbo Eu tenho o corpo fechado Fechado tem o meu corpo Porque nunca ando só Acenda tudo o que pode acender Virador! Isso é a comunidade.